Rolando Boldrin Ele tirando o Brasil da gaveta diz Minha terra é uma grande pessoa Meu país é a criança pura, boa e inocente É também o sofrido adolescente Ou então o jovem combatível e sonhador E agora, em tempo novo, rede vivo Eis que meu país se prepara em tom definitivo Para ser tratado de Senhor Senhor Brasil